Número 18, processo 48.500, 835, 2012, 5. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, em face do AI-4 de 2011, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de infrações legais, regulamentares ou contratuais descritas na exposição de motivos anexos ao alto de infração. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. No período de 6 a 8 de 6 de 2011, a ACEP realizou fiscalização na COSENA, com o objetivo de verificar a conformidade dos níveis de detenção e de atendimento, nos anos de 2009 e 2010. Na verdade, a amostra de 1.254 unidades de consumidor é sorteada. De tal ação, foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, contendo três não conformidades e duas determinações. Em 5 de 7 de 2011, a empresa apresentou sua manifestação quanto ao descrito no relatório. Em 21 de 9, a ACEP emitiu a AI, confirmando a não conformidade a nenhum e o não cumprimento das determinações D1 e D4. A multa foi de pouco mais de R$ 261 mil, enquadrando as infrações nos incisos 1 e 16 do artigo 6 da meia-treia de 2004. Em 10 de 10 de 2011, a COSENA interpôs recursos contra o AI e solicitou que fossem encaminhados os autos a anel em caso de não serem reconsiderados. Em 26 de 12, a autoridade da emissora do AI manteve a decisão. Em 31 de 1, os autos foram encaminhados para anel. Em 13 de 2 de 2012, o processo foi a mim distribuído. Em 15 de 2, solicitei a SFE a análise do assunto, que foi feita pela nota técnica 82 de 12 de 6. Em 13 de 6, também por minha assessoria, solicitei a Procuradoria a análise do assunto, que foi feita pelo parecer 50 de 24 de 1 de 2013, após solicitar a nova manifestação da SFE acerca da dosimetria aplicada. O caso foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 50 de 2013. Essencialmente, as alegações da empresa são em relação à dosimetria, tanto em relação à não conformidade N3, quanto em relação ao descumprimento das determinações D1 e D2. Em relação à determinação D2, entende também as empresas que foram cumpridas e entende também que a penalidade de multa deveria ser convertida em advertência. A Procuradoria, de fato, concorda em relação à dosimetria. Entendeu que a abrangência considerada pela SESP está equivocada, portanto, dá em seja uma revisão da dosimetria dessa penalidade aplicada. Em relação às determinações, entendeu a Procuradoria que elas efetivamente foram descumpridas, e entendeu também a Procuradoria que o enquadramento está adequado. Ou seja, a não conformidade está enquadrada no artigo 6º, inciso 1º, que é descumprido disposições legais e contratuais, e o descumprimento da determinação D1 e D2 não seja aplicação de multa do grupo 1, mas sim do grupo 4, que está no artigo 7, tendo disposição expressa de deixar de cumprir a determinação da ANEL no prazo determinado. Então, a Procuradoria, nesse ponto, opina pelo provimento parcial do recurso da COSERN, para considerar a dosimetria, considerando o nível de abrangência indicado na nota técnica da SFE. Nesta primeira tabela tem a síntese da não conformidade e das determinações. Aqui, apenas da não conformidade que foi mantida, que é a N3, tendo em vista que a N1 e a N2, teve reconsideração. A não conformidade é que a empresa não cumpriu o nível de atenção em 2009, deixou de atender o artigo 20 da Resolução 155 do M1, e a D1, a despidora deveria apresentar a comprovação da regularização do nível de atenção das quatro unidades consumidoras listadas e deveria encaminhar a comprovação do pagamento da compensação aos consumidores relacionados à tabela 4. Os consumidores daqueles que estariam submetidos ao nível de atenção inadequado. Quanto à não conformidade N3, que trata da compensação aos consumidores que estavam submetidos ao nível de atenção inadequado, a SEP entendeu que a despidora não havia procedido em conformidade com a legislação. A distribuidora reconheceu a falha em sistema comercial na compensação de duas unidades consumidoras, que tão logo que foi detectada a mesma foi corrigida. A SFA e a Procuradoria entendem que as falhas foram caracterizadas, porém a multa deve ser reduzida em função da abrangência. Foram quatro casos de um universo de 1.254. As determinações, a Procuradoria também falou a mesma coisa, portanto eu passo direto, eu acato as sugestões da Procuradoria e da SFA, sendo que a própria SFA já refez o cálculo da nova dosimetria da multa, que passa de, portanto, de R$ 200 mil para R$ 261 mil, passa para R$ 8.124,27, uma alteração devidamente na abrangência. Diante do exposto, que consta do processo, aí o Estado vota por conhecer no mérito de aprovimento parcial o recurso da COSENA, reduzindo a penalidade de multa para R$ 8.124,27, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator, e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer no mérito da aprovimento parcial o recurso da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSENA, reduzindo a penalidade de multa para R$ 8.124,27, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Próximo item. Item.